Música Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O STF definiu na sessão da quarta-feira, dia 8 de novembro, que separação judicial não é requisito para o divórcio. Para o plenário, as normas do Código Civil que tratam da separação judicial perderam a validade com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66 de 2010. Segundo a decisão, depois que essa exigência foi retirada da Constituição Federal, a efetivação do divórcio deixou de ter qualquer requisito a não ser a vontade dos cônjuges. Os destaques entre os acontecimentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere no programa Plenárias da TV Justiça, que estreia os sábados às 7h30 da manhã, com reprises durante toda a semana.